A justiça de presidente Wenceslau, no interior de São Paulo, condenou mais seis advogadas ligadas ao PCC. Elas foram presas na operação Etos, que investigou a facção criminosa. Segundo a denúncia do Ministério Público, as advogadas integravam uma célula criada para que líderes do primeiro comando da capital que são presos tivessem acesso aos mais variados tipos de serviços, não somente os jurídicos. A sentença cita, por exemplo, que os advogados também são os responsáveis por estruturar e custear os serviços médicos prestados aos detentos integrantes da cúpula ou outros por eles indicados. Todo pagamento desses serviços é feito com dinheiro de origem ilícita da organização, provenientes do lucro, do narcotráfico e demais crimes. E acrescenta que os advogados denunciados formaram verdadeira associação irregular, valendo-se de prerrogativas de índole constitucional, em especial do sigilo das informações de clientes, para a prática de crimes. Jéssica Paixão Ferreira, Gisele Aparecida Baldiotti, Ariane Factur dos Santos, Priscila Ambiel Julián foram condenadas a oito anos e nove meses de prisão por integrar a organização criminosa. Juliana Claudina dos Santos Cotini, pelo mesmo crime, com agravantes por dez anos e seis meses. A maior pena foi dada à advogada Vanila Gonçalves, 17 anos e dois meses de prisão. Além de integrar a organização, foi condenada por corrupção ativa. Vanila, junto com o irmão também advogado Davi Gonçalves, foi responsável por intermediar o contato do PCC com o ex-vice-presidente do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, Luiz Carlos dos Santos. Davi foi condenado em julho deste ano, a 15 anos e cinco meses. Luiz Carlos dos Santos está preso desde novembro do ano passado e foi condenado em junho pelos crimes de corrupção passiva e participação em organização criminosa. A pena foi de 16 anos e cinco meses. Ele confirmou que recebia uma mesada entre dois e cinco mil reais do PCC para denegrir a imagem da Polícia Militar e da Segurança Pública do Estado. A Operação Etos foi deflagrada em novembro do ano passado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo. No total, 54 pessoas foram denunciadas, 39 são advogados. O processo foi desmembrado em várias ações.